Contra as neurofeiras Neurovingadoras Pessoal, descobri que eu sou uma pessoa que uso mais o lado direito do cérebro Porque eu sou uma pessoa completamente emocional Você vê essa besteira? Uma besteira? Ué, todo mundo fala Que a pessoa... Você é emocional? Não, a pessoa... Todo mundo sabe, diz que a pessoa que é racional Ela usa mais o lado direito do cérebro A pessoa que é emocional Você nem sabe o direito de qualquer ordem das coisas Qual é o lado direito e qual é o esquerdo? Resolve Então, o direito é emocional, a esquerda é racional Sei lá, eu só sei que é o seguinte, eu sou emocional Qual dos dois que eu uso? Os dois Ai meu Deus do céu Não é que tem que ficar explicando essas coisas, mas peraí Vou explicar, vai Seguinte, presta atenção Existe uma parte do seu cérebro Que não é um lado ou outro Que está a serviço de dar valor emocional para tudo que você vive Ele fica qualificando tudo que você vive E ao mesmo tempo você tem uma região Que só nós humanos temos bem desenvolvida Que faz a análise, a parte descritiva e analítica do evento Então você tem esses dois processamentos acontecendo ao mesmo tempo Uma coisa emocional e uma coisa racional Acontece que isso não está em lados diferentes Isso está por todo o cérebro Uma parte de dentro emocional, uma parte mais de fora racional Se der para a gente resumir seria mais ou menos isso, ok? Então não tem nada a ver esse negócio de lado esquerdo e lado direito Você quer saber exatamente o que isso significa? Quero, quero saber de onde é que veio essa ideia Um dia eu até vi uma figurinha na internet Que tinha assim um cérebro Um lado de uma cor, outro lado da outra E aí eu usava mais o lado direito E tinha algumas características que eram emocionais Como empatia, como compaixão Aí do outro lado a pessoa que era mais racional, mais lógico, gosta de matemática Onde é que veio essa informação? E aquela figurinha com tudo colorido de um lado e do outro lado cinza Isso, essa é a mesma que eu vi Então está vendo, onde que o povo consegue chegar? Isso aqui é tão interessante Mas quando a gente simplifica fica muito bobo Na verdade, só um dos hemisférios cerebrais no ser humano Se desenvolveu para conseguir construir a nossa linguagem Bom, o que é linguagem especificamente? Essa aqui que eu estou usando, falando português Ela é cheia de significados Então tem um hemisfério cujo trabalho é ficar o tempo inteiro construindo a ideia do significado Qual hemisfério é esse? Geralmente é o hemisfério esquerdo, certo? Mas pode não ser o esquerdo Pode não ser o esquerdo, pode ser o direito Inclusive se você for canhoto aumenta bem a chance de ser o direito Mas também não é obrigatório, tá? Acontece que só um dos hemisférios é que desenvolve a linguagem Basicamente o que da linguagem? O significado das palavras Ele associa o som com o objeto E isso forma a linguagem Beleza Obviamente que dali para frente Todas as vezes que você entrar em contato Ou com aquele som Ou com aquela imagem Você vai ativar esse circuito que está lá no hemisfério esquerdo E isso vai te dar a definição, a descrição de tudo que você sabe sobre aquele objeto Sobre o nome daquele objeto Isso vai dar toda a informação que a gente usa Para construir o nosso raciocínio Ok? Ok Mas e o outro hemisfério? O que ele está fazendo enquanto isso? Olha que coisa interessante Ele está atento a tudo aquilo que ele ainda não conhece E que pode ser somado àquela definição Que pode ser construído a partir daquele processo Então ele vai pegar, por exemplo, novos dados de ambiente Para somar àquela definição Ele está ligado no WhatsApp Ele está olhando para o todo Então o hemisfério não linguístico Que esse é o melhor jeito de falar sobre isso Um hemisfério que não tem linguagem O que acaba acontecendo com ele? Ele passa a ser uma grande antena do mundo Ele verifica se aquele ambiente, se aquela situação já é familiar Se já tem uma descrição sobre aquilo Se já tem uma demanda emocional própria para aquela situação Ou não Se eu vou ter que vasculhar o ambiente para tirar aquelas informações Olha que coisa interessante Quando uma criança, por conta de algum acidente Sofre uma lesão no hemisfério não linguístico O prejuízo é maior do que se ela sofresse no linguístico Porque ela justamente está nessa fase de investigar De identificar De aprender De aprender sobre tudo Então tudo é muito novo E ela precisa ter essa atenção O hemisfério não linguístico Governa bastante o nosso foco atencional Então quando essas coisas aqui é nova Que eu preciso efetivamente fazer uma leitura especial Enquanto já tudo é sabido O que acontece? O outro hemisfério É que acaba gerenciando o processo Porque ele vai dando definição e botando as coisas nas caixinhas Por essa razão Você continua precisando dos dois Para entender o mundo Para somar novas informações Para aprender matemática, português Para aprender matemática, português Para aprender outras línguas, qualquer coisa Você precisa dos dois Porque não tem um que está cuidando disso O outro cuidando daquilo Eles têm papéis que são complementares no processo de aprendizagem Mas veja Nunca essa divisão entre emoção e razão Aliás Uma pessoa mais emocional Uma pessoa mais racional Todos nós somos emocionais e racionais ao mesmo tempo Fundamentalmente o que importa é você saber Qual o peso desses dois processamentos para o seu comportamento O peso desses dois comportamentos para a sua tomada de decisão E o pior Isso varia de situação para situação Tem circunstâncias em que você pode estar mais sanguíneo Mais emocional E outras onde você não se sente tão estimulado a botar a sua energia É tão complexo isso aí Que simplificar não dá Simplificar não dá Simplificar não dá Esse é o grande problema Por isso que as pessoas acabam querendo respostas simples Para perguntas para lá de complexas Por isso que a gente está aqui Nós somos as Neurovingadores Neurocação Neurocação Neurofeitos Conectar Conectar